Fala, galera! Bem-vindos ao Otelma Satera! Mário, JP e Didona. Oh, yeah! Yes! Oh, yes! Eu quero animação! ANIMAÇÃO! Yes! Jesus, eu sou um empresário respeitado. Presta atenção. Eu vou colocando aqui as fotos no colo de vocês. Vocês vão falando o que vocês acham dessa pessoa. Tá. São duas etapas desse jogo. Primeiro nome. Aqui, ó. Vou colocar na coxa de vocês. Ingrid. O que você acha da Ingrid? Amo! Acho ela incrível. É uma menina totalmente à frente do seu tempo. A gente chegou até a comentar quando ela lançou uma websérie que ela fazia duas vezes o personagem. Ou seja, isso me mostrou muito sobre ela. Ela dobrou o trabalho para apresentar o resultado e ficou incrível. Ingrid, isso é maravilhoso. Wow! Eu nunca conversei com ela, mas pelos TikToks eu vejo que ela parece ser bem legal. Ela é bem talentosa e bem gente boa. Já encontrei ela algumas vezes e já falei pra ela. Maria Venturi. Maria é uma fofa. A Maria é uma fofa, mano. Ela sempre me ajuda em vários bagulhos. Tipo... Já me defendeu de umas tretas. Ficou muito da hora. A Maria... Que estreta que você falou que no outro vídeo que não teve treta com a Ingrid? Ah, verdade! Ah, não. Mas é relevante. Não, a pessoa é irrelevante, eu acho. Tipo... Ah, ele tá mentindo pra mim. Olha no meu olho! Não, mas você deve ter ficado sabendo também. O moleque foi falar merda do... Tá, 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 tá. Ah, tá. Entendi. Gente, a gente tá fazendo uma série... Você não está aqui como empresário. Você está aqui como entrevistador. Pode parar de querer cuidar do teu aluninho. Vivi Vanderlei. Pulou, Maria. Fui, pulou. Não, a gente vai falar da Maria? Ah, pode falar. A Maria, eu encontrei ela no Rio e ela é bem legal. A gente saiu, foi na pré. Muito maneiro. A Maria, gente. Isso é sério que eu vou te dizer. É uma das melhores pessoas da internet. Uma das mais verdadeiras. Muito gostosa também. Ela é muito gostosa. Tudo que vocês veem... Desacreditem de tudo. Eu tô dizendo como a gente, tá? Desacreditem de tudo. Porque a maioria das pessoas não são o que elas dizem ser. Mas a Maria, eu afirmo pra vocês que é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já encontrei. De verdade. Vivi Vanderlei. Amo. Eu amo muita Vivi. Adoro. A gente já foi mais próximo, mas tipo, consideração e carinho por ela mesmo. Vivi é como se fosse uma irmã. Eu sou amigo da mãe da Vivi. A Vivi é incrível. Vivi Tato. Amo. Vivi. 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 Vivi é uma pessoa incrível que amo pra cacete. A Nanda. Entendi aonde você tá a polêmica. Eu gosto das músicas da Nanda. Eu gosto da Nanda. A Nanda pra mim é uma pessoa incrível, super talentosa, que eu amo muito e ela sabe qualquer coisa que ela precisa de estar aqui. Eu sou meio suspeito pra falar da Nanda. Eu fiz a primeira defesa dela lá com a primeira série que ela fez, que foi o Enigma. Foi o diretor. Inclusive, atuava no mesmo núcleo que ela. Então, eu comecei a entender a Nanda desde antes. A gente conseguiu também atrelar ela junto com o JP no comercial de Coca-Cola. E a gente também atribui publicidade pra ela. A gente trabalha com a Nanda. Eu acho ela uma menina de várias vertentes. Ela é incrível. Ela escreve, ela se autodirige, ela canta, ela compõe. Ela é uma artista no 360 que eu tenho muito orgulho de estar próximo e ver o trabalho excelente que ela faz. Não falei bonito? Ah, maravilhoso. Resende. Adoro ele desde o Minecraft. Uhul! Amo ele. Eu gosto do conteúdo dele desde o Minecraft, mas nunca conversei com ele. Eu já conversei. Eu amo. I love you, Resende. Eu acho ele um cara incr... Eu não conheço, nunca falei com ele. Você ficaria com ele de nome? Como empresário? Pra agenciar ele? Claro, com certeza. Ele é muito inteligente, né? Ele é incrível. As manobras que ele faz é surreal. Gregory. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. O Gregor é louco, né? Ele é maluco. Nossa. É, mas é gente boa. Ele é doido, ele é gente boa. Eu gosto muito do Gregor. Gregory, I love you. John Vlogs. I love John Vlogs. Eu nunca conversei, mas eu adorava ver os vlogs dele lá na gringa. É, eu assistia também o canal dele. Eu também. Eu amo John Vlogs. É, super gente boa também. Ele é muito parceiro. Eu acho que o John, ele é muito verdadeiro. Quando ele gosta, ele gosta mesmo. Ele faz tudo pela pessoa. Agora, quando ele não gosta, ele não faz questão nem de olhar na cara. Ele me ama. Eu acho que eles encontram bem ele enrolar. João. Cartano. Não tenho muito o que falar. Não conheço muito sobre o trabalho, mas não tenho nada contra. Não tenho como opinar. Estranha, né? Estranha. Estranha. Virei todos que estão aqui. Mateus, você, você. Eu não lembro o meu P. Peixinho não foi. Mas sempre da meola. O que que tá fazendo por uma supereria? Mano, o Peixinho é o moleque super... Por que você não foi o meu adversário, Mateus? Porque eu tava trabalhando meu anjo, minha vida é trabalho e macho. O Peixinho é o moleque, super coração. Gente boa, que eu gosto muito, tá ligado? A gente se trombou poucas vezes, mas a gente se conhece há muito tempo. Tipo, um ano e meio, assim, tá ligado? mais do que a maioria da galera eu conheço eu conheço o peixinho acho que uns quatro anos é eu conheço ele quando fiz a primeira série da vi tube que dois anos a espera a primeira série dela ele é de sorocaba então a gente tinha ali todos os principais contatos cercados inclusive com os berth como eu dirijo também então a gente ficou muito próximo ele é um menino incrível e eu fico muito feliz de ver o resultado que ele teve a partir do trabalho dele ele merece eu concordo agora eu vou dar uma situação que vocês têm que chegar num consenso para ver onde vão colocar tá primeira situação vão compartilhar os piores segredos de vocês para essa pessoa de quem que vocês querem colocar bibi tato ela guarda segredo ela é muito fã maria venturi também as duas a gente tem que chegar no consenso é que a todos os três eu contaria pra maria venturi eu contaria pra não não tem que chegar no consenso é bom maria venturi 2 maria venturi próxima vão ajudar essa pessoa que vai estar dando o pt numa festa peixinho já de algumas pessoas aqui no pt eu eu ajudei a não bebe sem manhã ajudar alguém no pt a vivi ou ou a bi já pode ser a vivi tá em tanto faz você sabe a eu acho que a viver mais doida que a vivi então meu deus não que ela é mais uma bebe mais nem nada tô falando que ela é mais doida que a vivi entendeu tem vida gente eu acho que eu acho que a vivi vou na vivi porque a bb ela vão fazer uma viagem juntos e ficarem muito amigos acho que o resende vou dar a chance pra ele ele ia no peixinho pra gente ficar mais próximo mas pode ser o resende eu vou morrer ele de resende que eu também queria viajar com ele a gente não conheço então novos amigos é pode ser para fazer um vídeo juntos vai bombar na internet bom não faço o vídeo não é só diria bb bb e john vox eu gosto muito dos dois mas pelo sim pelo não vamos no gregory que o gregory sabe fazer sabe causar o que vocês decidem eu vou dividir mano eu vou de john e eu vou de gregory consenso na gente vai vai dois ou um que vai tá vai bebê vai bebê dois contra um também bebê vamos fazer uma tatuagem com essa pessoa e eu faria com eu falei com a maria a mulher não pode pode ser duas vezes a pessoa pessoa que eu sou mais próximo é a nanda mas não tem sentido colocar a tatuagem eu faria com a nanda também então o melhor youtuber atualmente para você melhor youtuber mano o gregory tá produzindo muito né gregory produz muito a bb produz muito a bb já tem o joão pode ser também a ingrid o qualquer um aí todos são muito bons mano joão caetano tem eu acho que eu vou eu eu vou no gregory porque o gregory tem mais o pro de youtube é um sono eu vou de gregor então vai no gregor assim também o gregor vai de gregor vai tentar me defender aqui pelo amor de gente eu sempre aqui não saber que gravar vem aqui acompanhar o joão pedro como empresário o mario a galera a gravação toda a o que acontece matéus massa feira me colocou que essa cara de acabado com essas olheiras três dias e lindos dorme vão tretar com essa pessoa na internet acho que eu treto com o peixinho porque como a gente é amigo depois eu sei que ia dar bom a treta com o peixinho porque tipo assim mano teve uma vez que eu postei um bagulho de zoeira e aí começaram a falar que era pra ele e aí levou o coração ele e me zoa de volta enfim ele me zoa de volta e o pessoal achou que a gente é tretado a gente amigo tá ligado acho que o de peixinho por causa da situação já mas vocês dois já botaram já ganharam essa pessoa vai estar na vida de vocês pra sempre john vlogs é nosso john vlogs aí virou bagunça vai faltam duas pessoas e só tem mais um a a última é essa pessoa vai bloquear vocês nas redes sociais ai meu deus ingrid e joão caetano que sobraram não joão não conheço ele acho que o joão porque a ingrid tipo assim mas meu ciclo de amigo joão presta atenção não tenho nada contra você pelo amor de deus tá bom presta atenção que escolheram a maria venturi vai compartilhar os piores segredos de vocês pra ela ela vai guardar os segredos de vocês e ela guarda o joão caetano vocês vão brigar com ele na rede social o rezende se vão fazer uma viagem junto ficar muito amigos a ingrid e continua maravilhosa o gregory é o melhor youtuber para vocês atualmente a ananda se vão fazer uma tatuagem com ela você já fez tatuagem com ela pra ela já pra ela que que é mesmo é o olho o olho e o a onde está o a na verida o a cara dos donos eu não sabia tá quando eu descubro ele já fez só fica claro o peixinho vocês vão tretar com essa pessoa na internet o john vlogs vai estar na vida de vocês pra sempre na minha também por favor john que eu te amo a bb vocês vão ajudar muito essa pessoa dando pt na festa e a bb vocês vão fazer um vídeo bombar na internet é nóis que heróis 8 horas nosso último vídeo valeu valeu uuuuuh uuuuuh